Música Então vamos continuar nossa aula de hoje, né crianças? Segunda-feira, dia 22 de junho, vamos continuar agora com nossa aula de história Vamos pegar o livro, livrinho de história, página 88 Livro de história, página 88 Então na página 58 nós vamos falar sobre a cultura africana Vamos iniciar falando sobre a gastronomia O que é a gastronomia? Os alimentos, as comidas da cultura africana Então vamos começar, página 88 Gastronomia Os negros africanos foram trazidos para o Brasil Para serem a mão de obra escrava da lavoura de cana-de-açúcar Os africanos tinham domínio da caça e de muitas técnicas de coxão ou cozimento A caça, na verdade, era um tipo de orgulho para o caçador africano E por causa disso, muitos animais faziam parte da culinária africana Elefante, hipopótamo, girafa, javali, búfalo, bode, carneiro, lépeta, atuco, lagarta, aves, cães selvagens Então, etc Então, né? Então, estamos vendo por que os africanos, né? Eles, a carne faz muito parte da alimentação deles Porque eles têm essa habilidade da caça, né? Na África, muitos animais, não é? Eles têm essa habilidade da caça Então, a gastronomia deles entra muita carne Das técnicas de coxão conhecidas e aplicadas pelos africanos Fazia parte assar, grelhar, defumar, conservar, etc Os assados eram sempre feitos na brasa, assim como os grelhados Já os defumados eram feitos com diferentes madeiras A conservação das carnes era realizada utilizando-se sal, ervas aromáticas e pimenta Vale a pena ressaltar que as frituras não eram conhecidas dos africanos Então, os africanos não conheciam o que era fritura Então, não veio da gastronomia africana Porque eles não conheciam Eles utilizavam a manteiga apenas para passar no corpo e azeite como remédio Olha só! Ou cosmético para o cabelo Alguns ingredientes típicos da culinária africana eram arroz, inhame, frutas, café, quiabo, gengibre, giló, açafrão, pimenta, malagueta e azeite de dendê Os africanos não gostavam de galinha E o ovo era tido como remédio Olha só, né? Quando os africanos chegavam ao Brasil, na condição de escravos, eles viviam nas senzalas, né? O lugar onde eles viviam, como diziam, os brasileiros da África, né? Eles eram escravos africanos Página 89 Em algumas senzalas havia furgões Onde eles preparavam os alimentos que cultivavam ou que recebiam do Senhor de Ingenio A alimentação da senzala era composta de feijão, farinha de mandioca e sobras de carne ou de animais Quando podiam caçar ou recebiam dos senhores Era muito comum fazerem pirões, papas de ferva e farinha de sorbo Destas, originou-se o cuscuz Hum, cuscuz é muito bom, né? Que na África era feito, mas eu gosto Que na África era feito com cebolina, trigo ou sorbo Só aqui os africanos conheceram o milho E passaram a utilizar na preparação desse prato Hum, eles só conheceram o milho aqui, viu? Então o milho também não fazia parte da gastronomia dos africanos Aqui eles conheceram o milho também Além desses outros pratos, foram nascendo quando os africanos desconheceram o milho, canjica, mugunzá, angu e pamonha Hum, tudo muito gostoso, hein? Com açúcar, com açúcar, muitas receitas de doce também foram geradas Juntando técnicas da cozinha africana, portuguesa e moura, que é dos árabes A comida que está em nossa mesa todos os dias E que encanta os estrangeiros que vêm ao Brasil É composta de muitas contribuições dos povos africanos e dos seus descendentes A preparação dos alimentos durante o período colonial Ele mesmo, em tempos mais recentes, esteve nas mãos das mulheres africanas e suas filhas Assim, muitos pratos tipicamente africanos foram recriados no Brasil E deram origem a muquecas, feijoada, mogotó, acarajé, galinha de cassarola, xin-xin de galinha, longo de porco assado, um rodelo de limão Nossa, falando essas comidas eu não fome, né? Caruru, vatapá Comer para os africanos era um momento de alegria diversão Que vinha constantemente acompanhar pela música e a dança Ah, quem não gosta, né? De se reunir com a família, fazer aquelas comidas gostosas Ouvindo a música, quem não gosta disso? Algumas comidas afro-brasileiras Então, aqui tem a lista de algumas comidas afro-brasileiras Ou seja, vão ler Porque cada uma tem um tipo de preparo, um tipo de alimento que é colocado Aí vamos aqui, na página 90 Nós vamos responder aqui as atividades Página 90, 91 e 92 Tudo falando sobre a gastronomia da cultura africana Sobre essas comidas O que eles trouxeram O que era de origem deles Como eles preparavam Quem preparavam O que eles utilizavam Que nós utilizamos como comida Eles utilizavam com remédio Com cosmético Tudo isso aqui vão perguntar Tudo isso que nós falamos Então, na página 90, 91 e 92 Atividades para hoje Agora, tia Eu vou corrigir aqui A página 80 e 6 Que a tia falou sobre a literatura indígena na aula passada Então, essas respostas aqui não são pessoais Então, vamos aqui, corrigir Tá? Página 86 Tá? Da literatura indígena que a tia falou na semana passada Então, vamos lá Página 80 e 6 Vamos corrigir aqui o exercício Número 1 Identifica os gêneros textuais De acordo com a situação E escreva o nome correspondente abaixo A São próprias dos momentos de cura medicinal Ou de prática de algum trabalho Invocações Letra B São muito comuns Para as mais diferentes situações cotidianas Ou exclusivas a um grupo Só para homens, por exemplo Narrativas C São mais comuns nos momentos em que os indígenas se referem aos animais E ao seu respectivo comportamento ou ao amor Canções D São mais comuns em situações em que os adultos ensinam regras Costumes, tradições, técnicas de caça e pesca Crenças, ó Crenças místicas, etc As crianças O que que é? Instrutivas Número 2 Escreva a resposta de cada uma das perguntas a seguir Letra A Vamos lá Número 2 Letra A Em, ó Em que está baseada a literatura indígena? Está baseada na Oralidade B O que os povos indígenas utilizam para transmitir a tradição? Utilizam o que? Se é na oralidade, eles utilizam a? Fala Página 87 C Letra C Página 87 O que é fundamental para os povos indígenas? Por quê? O que é fundamental para eles? A memória Porque com ela podem guardar as histórias vividas e criadas por eles Letra D O que os povos indígenas conheceram recentemente e como têm buscado utilizá-lo? Conheceram recentemente o que? A escrita Tem buscado utilizar-lo como forma de registro, resgate e afirmação da tradição oral Então E o número exercício número 13 Número 4 É a resposta pessoal Tá? Então Vamos agora a exercitividade de hoje Né? Página 90 91 e 92 Vamos lá fazer nossas atividades de história Música Música Música